São Rafael Arcanjo, dos sete espíritos, a presença de Deus, guiai-nos, libertai-nos, curai-nos. Minha alma tem sede de Ti, ó meu Deus. Minha alma suspira por Ti, minha alma tem sede de Ti, ó meu Deus. Minha alma suspira por Ti. Sopra em nós, sopra em nós, somos Teus filhos, ó Pai, estamos reunidos em Teu nome. Sopra em nós, sopra em nós, somos Teus filhos, ó Pai, estamos reunidos em Teu nome. Ó vento impetuoso, vem neste lugar, fortalece o que é fraco, o Teu poder. Rasgue o céu, ó meu Pai, sopra hoje e aqui, vem Espírito Santo, vem. Ó vento impetuoso, vem neste lugar, fortalece o que é fraco, com Teu poder. Rasgue o céu, ó meu Pai, sopra hoje e aqui, vem Espírito Santo, vem. Se ali estou, me lança e me derrama em adoração. Na sala do trono, ali eu sei, fortalecido estou, e ao descer do monte agraciado eu vou. O santo altar, a realeza, a presença do Senhor, me levam a ir além. Eu vou e quem me impedirá, se ao meu lado está o autor da minha fé. Eu vou e crendo levarei, a salvação aos meus, a minha família. E já não importa o grau a que eu cheguei, eu vou seguir decididamente, amado Rei. Se ali estou, me lança e me derrama em adoração. Na sala do trono, ali eu sei, fortalecido estou. E ao descer do monte agraciado eu vou. O santo altar, a realeza, a presença do Senhor, me levam a ir além. Eu vou e quem me impedirá, se ao meu lado está o autor da minha fé. Eu vou e quem me impedirá, se ao meu lado está o autor da minha fé. Eu vou e crendo levarei, a salvação aos meus, a minha família. E já não importa o grau a que eu cheguei, eu vou seguir decididamente, amado Rei. Amém. 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 As dores, as feridas, a voz de Maria, suave melodia, que traz meu coração cada vez mais pro coração de Jesus. As mãos de Maria, sobre a alma minha, sua santa bênção, sua proteção para minha vida. A voz de Maria, as mãos de Maria, seu sorriso doce que me faz cantar. Tu és minha mãe, Maria, os olhos de Maria. A voz de Maria, dentro da alma minha, aquece o coração e tira a frieza, perdoar ensina. O amor de Maria, tão doce poesia, dentro do coração sussurra mais e mais o nome de Jesus. O olhar de Maria, dentro da alma minha, tão linda a beleza, imensa a ternura e a harmonia. A voz de Maria, o olhar de Maria, seu sorriso doce que me faz cantar. Tu és minha mãe, Maria. A voz de Maria, o olhar de Maria, seu sorriso doce que me faz cantar. O anjo do Senhor anunciou a Maria. O anjo do Senhor anunciou a Maria. Eis aqui a serva do Senhor. Faça-se em mim, segundo a vossa palavra. E o verbo de Deus se fez carne. E habitou entre nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nossos pecadores, agora e na hora da nossa morte. Entra, a porta está aberta. Senhor, não sou digno, mas vim te adorar. Entra, a porta está aberta. Quero que comigo venha a cear. Entra, Senhor Jesus, em meu coração. Vem inundar meu ser com a Tua presença. Quero sentir o amor que nunca tive. Porque não quero ser igual, quando amanhecer. Entra, a porta está aberta. Senhor, não sou digno, mas vim te adorar. Vem inundar meu ser com a Tua presença. Quero sentir o amor que nunca tive. Porque não quero ser igual, quando amanhecer. São Rafael, arcanjo do Senhor, que prendeste-se aos demais, o demônio que atormentava Sara. Defendei-nos de todos os espíritos impuros, dos males, do corpo e da alma. Pois grande é o nosso Deus e grande é o vosso poder. Glórias ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Bom dia. Bom dia. Sejam todos bem-vindos para juntos vivenciarmos essa quinta-feira eucarística na presença de Deus. Sintam-se recolhidos na presença de Deus. Nós estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que a graça e a paz de Deus nosso Pai, o amor de Jesus Cristo e a presença do Espírito Santo esteja sempre conosco. Bendito seja Deus, que nos reuniu no amor de Cristo. Nós mesmos no nosso coração, no coração do Pai. Peçamos perdão pelos nossos pecados, pelas nossas faltas. Confiando na misericórdia de Deus, no amor de Deus. Estende a mão que nos perdoa. Que de toda situação de pecado o Senhor nos levanta, piedade e compaixão de nós, Senhor. Como uma ovelha perdida, pelo pecado ferida. Eu te suprim com perdão, ó bom pastor. Que de eleição, que de eleição, que de eleição, que de eleição. Como um ladrão perdoado, encontro o paraíso ao teu lado. Lembra-te de mim, pecador, por tua cruz. Cris de eleição, pecador, por tua cruz. Como uma pecadora caída, derramo aos teus pés, minha vida. Vem as lágrimas do meu coração. Vem as lágrimas do meu coração e salva-me. Que de eleição, que de eleição, que de eleição. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza um dia às alegrias da vida eterna. Amém. Coloca a sua intenção diante de Deus, nas mãos São Rafael, sua saúde. São Rafael, que significa medicina de Deus. Peça a proteção dele sobre a sua saúde, nesse tempo onde as enfermidades, o coronavírus se levantam, onde essa pandemia aumenta. Coloca diante de Deus, sua saúde, a saúde da sua família. Peça ao Senhor que te guarde, que te proteja. Pedimos ao Senhor pelo fim dessa pandemia. Pedimos ao Senhor por todas as pessoas que estão diagnosticadas, que estão enfermas, que estão nos hospitais. Estão como entubados, estão nos CTIs, nos UTIs. Pedimos a misericórdia de Deus. Nas nossas cidades. Nas pessoas de risco. De grupos de risco. No programa de vacinação. Oremos. Deus, que organizais de modo admirável, o serviço dos anjos e dos homens. Fazei que sejamos protegidos na terra, por aqueles que vos servem no céu. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Leitura do livro do profeta Jeremias. Isto diz o Senhor. Maldito homem que confia no homem e faz consistir sua força na carne humana. Enquanto o seu coração se afasta do Senhor. Como os cardos no deserto, ele não vê chegar a floração. Prefere vegetar na secura do ermo. Em região salobra e desabitada. Bendito homem que confia no Senhor. Cuja esperança é o Senhor. É como a árvore, plantada junto às águas. Que estende as raízes em busca de umidade. Por isso, não teme a chegada do calor. Sua folhagem mantém-se verde. Não sofre míngua em tempo de seca. E nunca deixa de dar frutos. Em tudo é enganador o coração. E isto é incurável. Quem poderá conhecê-lo? Eu sou o Senhor, que perscruto o coração e provo os sentimentos. Que dou a cada qual conforme o seu proceder e conforme o fruto de suas obras. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Se caminho em meio às angústias, tu me guardas a vida. Contra a ira dos meus inimigos, estendes a mão e me salvas. É feliz quem a Deus se confia. Feliz é todo aquele que não anda, conforme os conselhos dos perversos. Que não entra no caminho dos malvados. Nem junto aos ambadores vai sentar-se. Mas encontra seu prazer na lei de Deus. E medita dia e noite sem cessar. Eis que ele é semelhante a uma árvore. Que à beira do torrento está plantada. Ela sempre dá seus frutos a seu tempo. E jamais as suas folhas vão murchar. Eis que tudo o que ele faz vai prosperar. Mas bem outra é a sorte dos perversos. Ao contrário, são iguais à palha seca. Espalhada e dispersada pelo vento. Pois Deus vigia o caminho dos eleitos. Mas a estrada dos malvados leva à morte. Se caminho em meio às angústias. Tu me guardas a vida. Contra a ira dos meus inimigos. Estende tua mão e me salva. Se caminho em meio às angústias. Tu me guardas a vida. Contra a ira dos meus inimigos. Estende tua mão e me salva. Deixa-me ficar em paz, Senhor. Para ouvir Tua palavra. No coração, no meu silêncio. Deixa-me ficar em paz. Deixa-me ficar em paz, Senhor. Deixa-me ficar em paz, Senhor. Para ouvir Tua palavra. No coração, no meu silêncio. Deixa-me ficar em paz. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Segundo Lucas. Naquele tempo, disse Jesus aos fariseus, havia um homem rico que se vestia com roupas finas e elegantes e fazia festas. E fazia festas esplêndidas todos os dias. Um pobre chamado Lázaro, cheio de feridas, estava no chão à porta do rico. Ele queria matar a fome com as sobras que caíam da mesa do rico. E, além disso, vinham os cachorros lamber as suas feridas. Quando o pobre morreu, os anjos levaram-no para junto de Abraão. Morreu também o rico e foi enterrado. Na região dos mortos, no meio dos tormentos, o rico levantou os olhos e viu de longe Abraão com Lázaro ao seu lado, então gritou, pai Abraão, tem piedade de mim, manda Lázaro molhar a ponta do dedo para me refrescar a língua, porque sofro muito nessas chamas. Mas Abraão respondeu, filho, lembra-te que tu recebeste teus bens durante a vida e Lázaro, por sua vez, os males. Agora, porém, ele encontra que consólito és atormentado e, além disso, há um grande abismo entre nós. Por mais que alguém desejasse, não poderia passar daqui para junto de vós e nem os daí poderiam atravessar até nós. O rico insistiu, pai, eu te suplico, manda Lázaro à casa do meu pai, porque eu tenho cinco irmãos, manda preveni-los para que não venham também eles para este lugar de tormento. Mas Abraão respondeu, eles têm Moisés e os profetas, que os escutem. O rico insistiu, não, pai Abraão, mas se um dos mortos for até eles, certamente vão se converter. Mas Abraão lhe diz, se não escutam a Moisés, nem aos profetas, eles não acreditarão, mesmo que alguém ressuscite dos mortos. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Vamos fazer a ladainha de São Rafael, pedindo a proteção de São Rafael sobre nós, sobre a nossa vida. Senhor, tente piedade de nós Senhor, tente piedade de nós Jesus Cristo, tente piedade de nós Senhor, tente piedade de nós Senhor, tente piedade de nós Jesus Cristo, ouve-nos Jesus Cristo, atende-nos Deus, Pai, Criador dos Espíritos Celestes Tende piedade de nós Deus Filho Redentor do mundo, Senhor de todos os anjos Tende piedade de nós Deus Espírito Santo, vida dos anjos Tende piedade de nós Santíssima Trindade, que sois um só Deus, glória dos santos anjos Rogai por nós Santa Maria, Rainha dos Anjos Rogai por nós São Rafael, anjo da saúde Rogai por nós São Rafael, um dos sete espíritos que estão sempre diante do trono de Deus Rogai por nós São Rafael, fiel condutor de Tobias Rogai por nós São Rafael, que afastais para longe os espíritos malignos Rogai por nós São Rafael, que levai as nossas preces diante do trono de Deus Rogai por nós São Rafael, auxílio nas tribulações e angústias Rogai por nós São Rafael, consulo nas necessidades Rogai por nós São Rafael, defensor dos casamentos Rogai por nós São Rafael, auxílio nos problemas entre casais Rogai por nós São Rafael, protetor das famílias Rogai por nós São Rafael, condutor dos filhos e auxílios dos pais Rogai por nós São Rafael, anjo de cura e libertação Rogai por nós São Rafael, terror dos espíritos infernais Rogai por nós Cordeiro de Deus Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo Perdoai-nos Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo Ouvir-nos Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo Tente piedade de nós Jesus Cristo, ouvir-nos Jesus Cristo, ouvir-nos Jesus Cristo, atendei-nos Jesus Cristo, atendei-nos Rogai por nós, glorioso São Rafael Um anjo de cura, libertação e protetor das famílias Para que sejamos dignos das promessas de Cristo Para sempre, amém Passamos o nosso canto de ofertório Coloquemos o altar A nossa vida A nossa necessidade A nossa oração Vem o Senhor oferecer Com este vinho e este pão Tudo que existe em meu ser Tudo que há em meu coração Vejo agora em teu altar Essa oferta de amor Quero também te consagrar Toda a minha vida, Senhor E quando este pão for levantado E junto com o vinho consagrado Também as minhas mãos Também as minhas mãos A te levantarei E doarei louvores ao meu Rei E quando este pão for levantado Vem o Senhor oferecer E quando este pão for levantado E quando este pão for levantado E quando este pão for levantado Também as minhas mãos A te levantarei E doarei louvores ao meu Rei Vem o Senhor oferecer Vem o Senhor oferecer Vem o Senhor oferecer Este vinho e este pão Tudo que existe em meu ser Tudo que há em meu coração Ora, irmãos e irmãs, para que este nosso sacrifício Seja aceito por Deus, Pai Todo-Poderoso Receba o Senhor por Tuas mãos este sacrifício Para a glória do Seu nome, para nosso bem e de toda a Santa Igreja Nós os apresentamos, ó Deus, com as nossas humildes preces Essas oferendas de louvor Fazer que levadas pelos anjos à Vossa presença Sejam recebidas com agrado E obtenham para nós a salvação Por Cristo nosso Senhor Amém O Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós Corações ao alto O nosso coração está em Deus Vemos graças ao Senhor nosso Deus É nosso dever e nossa oração Na verdade é justo e necessário É nosso dever e salvação dar-vos graças Sempre e em toda parte não cessar de engrandecê-los Senhor Pai Santo, Deus Eterno e Todo-Poderoso É a vossa e glorificamos ao louvarmos os anjos que criasteis E que foram dignos do vosso amor A admiração que eles merecem Nos mostra como sois grandes E como deveis ser amado acima de todas as criaturas Pelo Cristo vosso Filho e Senhor nosso Louvam os anjos à vossa glória As dominações os adoram Irreverente vos servem potestades e virtudes Concedem-nos também a nós Associar-nos à multidão dos querubins e serafins Cantando a uma só voz Santo, Santo, Santo Senhor Deus do Universo O céu e a terra proclamam A vossa glória Osana nas alturas Osana 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 nas alturas Osana Bendito aquele que vem Em nome do Senhor Bendito aquele que vem Em nome do Senhor Em nome do Senhor Osana Osana Nas alturas Osana Osana Nas alturas Osana Osana Na verdade Ao Pai Vós sois santo E fonte de toda santidade Santificai, pois, essas oferendas Derramando sobre elas o vosso Espírito Afim de que se tornem para nós O corpo E o sangue De nosso Senhor Jesus Cristo Vosso Filho E Senhor nosso Santificai Nossa oferenda, ó Senhor Estando para ser entregue E abraçando livremente A paixão Jesus tomou o pão em suas mãos Deu graças E o partiu E deu aos seus discípulos Dizendo Tomai Todos e comem Isto é o meu corpo Que será entregue Por vós Do mesmo modo Ao fim da ceia Ele tomou o cálice Em suas mãos E o graças Novamente E deu aos seus discípulos Dizendo Tomai Todos e bebei Este é o cálice Do meu sangue Sangue da nova e eterna aliança Que será derramado Por vós e por todos Para remissão dos pecados Fazer isso Em memória de mim Tua graça Tua graça me basta Teu amor me sustenta Teu amor me sustenta Tua graça me basta Tua graça me basta Teu amor me sustenta Diz o mistério Da nossa fé Anunciamos Senhor A vossa morte E proclamamos A vossa ressurreição Vinde Senhor Jesus Celebrando Lembrai-se Lembrai-vos Lembrai-vos o pai Da vossa igreja Acolhei-vos junto a vós Na luz da vossa face Lembrai-vos o pai Dos vossos filhos Enfim nós os pedimos Tende piedade de todos nós Dai-nos participar da vida eterna Com a Virgem Maria Mãe de Deus e da igreja Com São José Seu esposo São João Paulo II São Padre Pio Santa Gima Beata Helena Guerra Padre Francisco Palau Padre Cândido Amantino Padre Rufo Todos os santos Apóstolos Márteis Todos que neste mundo Vos serviram Afim de vos louvar Vos e glorificar Por Jesus Cristo Vosso Filho Concedem-nos O convívio Dos eleitos Por Cristo Com Cristo E em Cristo A vós Deus Pai Todo-Poderoso Na unidade Do Espírito Santo Toda honra E toda glória Agora e para sempre Amém Amém Com a família Filhos amados Rezemos juntos a oração Que o Senhor nos ensinou Pai nosso Que estás nos céus Santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra como nos céus O pão nosso O pão nosso de cada dia Nos dai hoje Perdoai as nossas ofensas Assim como nós Perdoamos a quem Nos tem ofendido Não nos deixeis Cair em tentação Mas livrai-nos do mal Livrai-nos De todos os malhos Ó Pai Daí-nos hoje a vossa paz Ajudados pela vossa misericórdia Sejamos sempre livres do pecado E protegidos De todos os perigos Enquanto vivendo a esperança Aguardamos a vinda Do Cristo Salvador Vossa é o reino Poder e a glória Para sempre Pelas nossas famílias Exemplos pedindo a paz Senhor Jesus Cristo Que disseste aos vossos apóstolos Eu vos deixo a paz Eu vos dou a minha paz Não olheis dos nossos pecados Mas a fé que anima a vossa igreja Dai-me segundo o vosso desejo A paz e a unidade Vós que sois Deus Com o Pai E o Espírito Santo Amém Que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo Esteja sempre convosco O amor de Cristo nos uniu Música Miseré nobis, miseré nobis, agnus de quidrolis pecatamude, 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 Senhor eu não sou digna de quem três em minha morada, mas dizei uma palavra e eu serei salva, Que o corpo de Cristo nos guarde, nos proteja, nos sustente e nos conduza um dia, as alegrias da vida eterna, amém. Transforma meu deserto em jardim, eu quero ouvir a tua voz, desperta-me Senhor. Transforma meu deserto em jardim, eu quero ouvir a tua voz, desperta-me Senhor. Transforma meu deserto em jardim, eu quero ouvir a tua voz, desperta-me Senhor. Piedade de mim, vê meu coração, sozinho eu não posso, só vejo ruínas, só vejo pedaços. Por misericórdia, restaura-me Senhor, restaura-me Senhor, restaura-me Senhor, que eu seja um lugar de alegria e festa. Restaura-me Senhor, restaura-me Senhor, restaura-me Senhor, restaura-me Senhor, para cantar a tua glória. Restaura-me Senhor, que eu seja um lugar de alegria e festa. Restaura-me Senhor, restaura-me Senhor, restaura-me Senhor, para cantar a tua glória. Transforma meu deserto em jardim, eu quero ouvir a tua voz, desperta-me Senhor. Transforma meu deserto em jardim, eu quero ouvir a tua voz, desperta-me Senhor. Piedade de mim, vê meu coração Sozinho eu não posso Só vejo ruínas Só vejo pedaços Por misericórdia Restaura-me, Senhor Restaura-me, Senhor Que eu seja um lugar De alegria e festa Restaura-me, Senhor Para cantar A tua glória Restaura-me, Senhor Que eu seja um lugar De alegria e festa Restaura-me, Senhor Para cantar A tua glória A tua glória Restaura-me, Senhor A tua glória Progredir no caminho Da salvação Por Cristo Nosso Senhor Amém Santíssimo Com as nossas atividades Celebrativas Então as prefeituras A nossa região Está para Passar algumas orientações Ao longo desse final de semana E nós aguardamos Aguardamos, rezamos E precisamos cuidar Para evitar Para evitar Então a gente vai rezar Se colocar diante de Deus E ao longo da semana Nós damos algumas orientações A respeito Da próxima semana Que Deus nos guarde Que Deus nos proteja Que Deus esteja à frente Conduzindo, guardando Cada um de nós Graças e louvores Se dêem a todo momento Ao Santíssimo Diviníssimo Sacramento Graças e louvores Se dêem a todo momento Ao Santíssimo Diviníssimo Sacramento Graças e louvores Se dêem a todo momento Ao Santíssimo Diviníssimo Sacramento O Senhor é o meu pastor Nada nos faltará O Senhor é o meu pastor Nada nos faltará O Senhor é o meu pastor Nada nos faltará Enche-me, Senhor, com Teu Espírito, e minha alma reviverá. Enche-me, Senhor, com Teu Espírito, e minha alma reviverá. Para Te adorar, para Te louvar, enche-me, Senhor, Jesus. Para Te adorar, para Te louvar, enche-me, Senhor, Jesus. Lava-me, Senhor, com Teu Espírito, e minha alma reviverá. Lava-me, Senhor, com Teu Espírito, e minha alma reviverá. Para Te adorar, para Te louvar, lava-me, Senhor, Jesus. Para Te adorar, para Te louvar, lava-me, Senhor, Jesus. Cura-me, Senhor, com Teu Espírito, e minha alma reviverá. Cura-me, Senhor, com Teu Espírito, e minha alma reviverá. Para Te adorar, para Teu Espírito, e minha alma reviverá. Cura-me Senhor Jesus Olha pra Jesus agora e antes de rezarmos o texto de São Rafael Coloca a sua intenção, a sua necessidade de cura A sua necessidade de libertação As citações da sua saúde, entrega agora ao Senhor Se você traz algum problema de saúde, problema de pressão, de diabetes Os medos de ficar doente Os problemas da mente, no coração Sopro no coração Coloca diante do Senhor agora Sua saúde física Sua saúde psíquica Sua saúde emocional Toda depressão Todo medo Toda crise de ansiedade Todo sentimento de angústia, de tristeza, de abafamento Todo sentimento Não superado Todo sentimento de saudade, de solidão De cansaço, de limite Entrega agora ao Senhor Peça que Ele venha curar você Venha abençoar você Peça pelos seus filhos Peça pelos seus filhos, pelo seu casamento, pelo seu marido Você que é casado, casado Entrega seu esposo, seu marido Peça por eles agora Peça pela saúde deles Peça pela vida deles Peça que o Senhor abençoe Peça pelo trabalho Pela vida profissional Entrega os seus filhos Você que tem filhos Peça ao Senhor Que conduza Que proteja Que guarde Que seus filhos cresçam na presença do Senhor Vivam na presença do Senhor Estejam na presença do Senhor Entrega os estudos dos seus filhos Entrega os amigos dos seus filhos agora Entrega os sonhos dele Dela Nós colocamos, Senhor Tudo diante da Tua presença Pedimos que o Teu Espírito Santo Venha nos conduzir Venha nos fortalecer Venha nos guardar Batiza-me, Senhor, com o Teu Espírito Batiza-me, Senhor, com o Teu Espírito E minha alma reviverá Batiza-me, Senhor, com o Teu Espírito E minha alma reviverá Para Te adorar, Jesus Para Te adorar Para Te louvar Batiza-me, Senhor, com o Teu Espírito Batiza-me, Senhor, com o Teu Espírito Para Te adorar, Jesus Para Te adorar Para Te louvar Batiza-me, Senhor, com o Teu Espírito São Rafael Arcanjo do Senhor Que prendeste aos demachos o demônio que atormentava Sara Defendei-nos de todos os espíritos impuros Dos males do corpo e da alma Pois grande é o nosso Deus E grande é o Vosso poder Glórias ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio, agora e sempre São Rafael Arcanjo Um dos sete espíritos que são na presença de Deus Guiai-nos, libertai-nos e curai-nos São Rafael Arcanjo Um dos sete espíritos que estão na presença de Deus Guiai-nos, libertai-nos e curai-nos São Rafael Arcanjo Um dos sete espíritos que são na presença de Deus Guiai-nos, libertai-nos e curai-nos Pai nosso que estás nos céus Santificado seja o Vosso nome Venha a nós o Vosso reino Seja feita a Vossa vontade Assim na terra como nos céus O pão nosso de cada dia nos dai hoje Perdoai as nossas ofensas Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós os pecadores Agora e na hora de nossa morte, amém São Rafael, arcanjo do Senhor Que prendeste seus demachos, o demônio que atomentava Sara Defendei-nos de todos os espíritos impuros Dos males do corpo e da alma Pois grande é o nosso Deus e grande é o vosso poder Glórias ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio, agora e sempre São Rafael, arcanjo dos sete espíritos que estão na presença de Deus Guiai-nos, libertai-nos e curai-nos São Rafael, arcanjo dos sete espíritos que estão na presença de Deus Guiai-nos, libertai-nos e curai-nos São Rafael, arcanjo dos sete espíritos que estão na presença de Deus Guiai-nos, libertai-nos e curai-nos Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade Assim na terra como nos céus O pão nosso de cada dia nos dai hoje Perdoai as nossas ofensas Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido Não nos deixeis cair em tentação Mas livrai-nos do mal Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós os pecadores Agora e na hora de nossa morte, amém São Rafael, arcanjo do Senhor Que prendeste seus imagens O demônio que atormentava Sara Defendei-nos de todos os espíritos impuros Dos males do corpo e da alma Pois grande é o nosso Deus E grande é o vosso poder Glórias ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio, agora e sempre São Rafael, arcanjo dos sete espíritos Que estão na presença de Deus Guiai-nos, libertai-nos e curai-nos São Rafael, arcanjo dos sete espíritos Que estão na presença de Deus Guiai-nos, libertai-nos e curai-nos São Rafael, arcanjo dos sete espíritos Que estão na presença de Deus Guiai-nos, libertai-nos e curai-nos Pai nosso que estás nos céus Santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino e seja feito a vossa vontade Assim na terra como nos céus O pão nosso de cada dia nos dai hoje Perdoai as nossas ofensas Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido Não nos deixeis cair em tentação Mas livrai-nos do mal Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós os pecadores Agora e na hora de nossa morte, amém São Rafael, arcanjo do Senhor Que prendeste aos demastres o demônio que atomentava Sara Defendei-nos de todos os espíritos impuros Dos males do corpo e da alma Pois grande é o nosso Deus e grande é o vosso poder Glórias ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio, agora e sempre, amém São Rafael, arcanjo dos sete espíritos que estão na presença de Deus Guiai-nos, libertai-nos e curai-nos São Rafael, arcanjo dos sete espíritos que estão na presença de Deus Guiai-nos, libertai-nos e curai-nos São Rafael, arcanjo dos sete espíritos que estão na presença de Deus Guiai-nos, libertai-nos e curai-nos Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade Assim na terra como nos céus O pão nosso de cada dia nos dai hoje Perdoai as nossas ofensas Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido Não nos deixeis cair em tentação Mas livrai-nos do mal Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte, amém São Rafael, arcanjo dos senhores Que prendestes e aos demachos o demônio que atormentava Sara Defendei-nos de todos os espíritos impuros Dos males do corpo e da alma Pois grande é o nosso Deus e grande é o vosso poder Glórias ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio, agora e sempre, amém São Rafael, arcanjo dos sete espíritos que estão na presença de Deus Guiai-nos, libertai-nos e curai-nos São Rafael, arcanjo dos sete espíritos que estão na presença de Deus Guiai-nos, libertai-nos e curai-nos São Rafael, arcanjo dos sete espíritos que estão na presença de Deus Guiai-nos, libertai-nos e curai-nos Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade Assim na terra como nos céus O pão nosso de cada dia nos dai hoje Perdoai as nossas ofensas Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido Não nos deixeis cair em tentação Mas livrai-nos do mal Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós os pecadores Agora e na hora de nossa morte, amém São Rafael, arcanjo dos sete espíritos que estão na presença de Deus Guiai-nos, libertai-nos e curai-nos Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade Assim na terra como nos céus O pão nosso de cada dia nos dai hoje Perdoai as nossas ofensas Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido Não nos deixeis cair em tentação Mas livrai-nos do mal Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós os pecadores Agora e na hora de nossa morte, amém São Rafael, arcanjo do Senhor Que prendeste seus demachos e o demônio que atormentava a Sara Defendei-nos de todos os espíritos impuros Dos males do corpo e da alma Pois grande é o nosso Deus e grande é o vosso poder Glórias ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio, agora e sempre, amém São Rafael, arcanjo dos sete espíritos que estão na presença de Deus Guiai-nos, libertai-nos e curai-nos São Rafael, arcanjo dos sete espíritos que estão na presença de Deus Guiai-nos, libertai-nos e curai-nos São Rafael, arcanjo dos sete espíritos que estão na presença de Deus Guiai-nos, libertai-nos e curai-nos Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade Assim na terra como nos céus O pão nosso de cada dia nos dai hoje Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendito sois vós entre as mulheres Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, mãe de Deus Rogai por nós os pecadores Agora e na hora de nossa morte, amém São Rafael, arcanjo do Senhor Que prendeis-nos e aos demachos o demônio que atomentava Sara Defendei-nos de todos os espíritos impuros Dos males do corpo e da alma Pois grande é o nosso Deus e grande é o vosso poder Glórias ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio, agora e sempre São Rafael, arcanjo dos sete espíritos que estão na presença de Deus Guiai-nos, libertai-nos e curai-nos São Rafael, arcanjo dos sete espíritos que estão na presença de Deus Guiai-nos, libertai-nos e curai-nos Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade Assim na terra como nos céus O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós os pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém. São Rafael, arcanjo do Senhor, que prendestes aos demachos o demônio que atomentava Sara. Defendei-nos de todos os espíritos impuros, dos males do corpo e da alma, pois grande é o nosso Deus e grande é o vosso poder. Glórias ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre, amém. São Rafael, arcanjo, um dos sete espíritos que estão na presença de Deus. Guiai-nos, libertai-nos e curai-nos. São Rafael, arcanjo, um dos sete espíritos que estão na presença de Deus. Guiai-nos, libertai-nos e curai-nos. São Rafael, arcanjo, um dos sete espíritos que estão na presença de Deus. Guiai-nos, libertai-nos e curai-nos. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Oração de São Rafael Arcanjo. São Rafael Arcanjo, seja o nosso guia na estrada da vida. Defendei-me contra toda espécie de ação do demônio. Pelo poder de Deus, subjugai todos os espíritos impuros. Libertai e afastai de mim e de minha família toda tentação, infestação, opressão e ação dos anjos decaídos. Alcançai de Deus a cura de toda enfermidade, do corpo e da alma. E apresentai diante do trono de Deus as minhas orações. Amém. Graças e louvores se dêem a todo momento. Ao Santíssimo e Digníssimo Sacramento. Tão sublime sacramento adoramos neste altar, pois o Antigo Testamento deu ao novo seu lugar. Tão sublime sacramento adoramos neste altar, pois o Antigo Testamento Tão sublime sacramento adoramos neste altar, pois o Antigo Testamento deu ao novo seu lugar. Venha fé por suplemento os sentidos completar. Ao Eterno Pai cantemos, e a Jesus o Salvador. Ao Espírito exaltemos, na Trindade Eterno Amor. Ao Deus uno e trino demos, alegria do louvor. Amém. 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 venerar com tão grande amor o mistério do vosso corpo e do vosso sangue para que possamos colher continuamente os frutos de vossa redenção vós que sois Deus com Pai na unidade do Espírito Santo Amém Amém Bendito seja Deus Bendito seja Deus Bendito seja Seu Santo Nome Bendito seja Seu Santo Nome Bendito seja Jesus Cristo verdadeiro Deus e verdadeiro Homem Bendito seja Jesus Cristo verdadeiro Deus e verdadeiro Homem Bendito seja o nome de Jesus Bendito seja o nome de Jesus Bendito seja o Seu Sacratíssimo Coração Bendito seja o Seu Sacratíssimo Coração Bendito seja o Seu Preciosíssimo Sangue Bendito seja o Seu Preciosíssimo Sangue Bendito seja Jesus no Santíssimo Sacramento do Altar Bendito seja Jesus no Santíssimo Sacramento do Altar Bendito seja o Espírito Santo Paráclito Bendito seja o Espírito Santo Paráclito Bendita seja a grande mãe de Deus, Maria Santíssima, bendita seja a sua Santa Imaculada Conceição, bendita seja a sua gloriosa Assunção, bendito seja o nome de Maria Virgem Mãe, bendito seja o nome de Maria Virgem Mãe, bendito seja São José, seu castíssimo esposo, bendito seja São José, seu castíssimo esposo, bendito seja São Miguel, príncipe da milícia celeste, bendito seja São Rafael, medicina de Deus, bendito seja Deus nos seus anjos e nos seus santos, bendito seja Deus nos seus anjos e seus santos, Rezemos o Pai Nosso, a Ave Maria, pelo Santo Padre e o Papo, pelas suas intenções pessoais, rezemos pela nossa igreja, pelo nosso Bispo, pelos nossos Padres, pelas nossas comunidades, pelas nossas famílias, pelas pessoas enfermas, pelo fim da pandemia, Pai Nosso, que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós os pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém. Glórias ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre, amém. O Senhor é o meu pastor, e nada me faltará. O Senhor é o meu pastor, e nada nos faltará. O Santíssimo vai ficar exposto até 18 horas, à noite 19h30, nós temos um momento de adoração, nossa bênção, o Santíssimo. Vamos em paz, que o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus. Bendigamos ao Senhor. Demos graças a Deus. Liberta-me, Senhor, com o Teu Espírito, e minha alma reviverá. Liberta-me, Senhor, com o Teu Espírito, e minha alma reviverá. Para te adorar, para te louvar, liberta-me, Senhor, Jesus.